Hey pessoas! Chegou as nossas terças de nossas vidas, porque são as terças de lançamentos aqui no Instagram de Attack to Play. E claro, eu venho com novidades, afinal já estamos no mês de agosto e este mês já traz jogos imperdíveis. Tivemos julho aí que teve o sucesso do nosso querido felino Stray. E agora em agosto, para estartar as novidades, vamos com um jogo narrativo, sabe? Um jogo envolvente que traz ali uma perspectiva de opções de vida e que você vai ter que escolher entre a sua carreira e um amor. Do que será que eu estou falando? Então bora estartar essas novidades. Em South of the Circle, é um jogo que é preciso escolher entre a carreira e o amor da sua vida durante a Guerra Fria. Embarque nessa jornada, mas cuidado, pois será assombrado pelo seu passado, pressionado a fazer escolhas ambiciosas para alcançar seus objetivos. Embarque nesse cenário da era histórica da Guerra Fria, rico e autêntico. Disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, S. Vamos agora com Frogum. É um jogo de aventura e cheio de mistérios. Numa viagem em família, Renata e seus pais, que são inventores e arqueólogos, desaparecem do acampamento das ruínas de Beelzebú. Após três dias do sumiço dos seus pais, Renata decide usar uma das invenções criadas por eles, o Frogum, e encara uma jornada nas ruínas perigosas para resgatá-los. Neste game pixelado, explore diversos níveis coloridos, como neves, pântanos, lavas e muito mais. Mas cuidado com as armadilhas e os inimigos que a espera. Seja ágil, use os atalhos ao seu favor. E é possível desafiar um amigo para duelar. Disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox Series XS para computador na Steam. Em Before We Live é um game de estratégia onde o jogador administra sua própria civilização de mix, criaturinhas que viveram por gerações embaixo da terra e agora querem colonizar a superfície. O desafio do jogo é redescobrir tecnologias de civilizações antigas para avançar as etapas, enquanto toma cuidado com os riscos como poluição, para não repetir os erros de seus antepassados. Disponível para Playstation 4, Xbox One, Xbox Series XS e para computador na Steam. Vamos agora com Azure Strike Gunvolt 3. Após os eventos dos dois games anteriores, onde Gunvolt frustrou os planos dos adeptos da organização terrorista Eden, os poderes do protagonista evoluíram e agora ele está mais forte do que nunca. Jogadores poderão alternar entre Gunvolt e suas habilidades elétricas e a nova personagem Kirin, que usa um sabre capaz de atacar rapidamente inimigos marcados. Cabe ao jogador então se aliar aos personagens na missão de enfrentar uma nova organização e tentar selar o poder. O jogo está disponível para Xbox Series XS, para computador na Steam e para o Xbox One. E por fim, vamos com o jogo de corrida. Confira Turbo Golf Racing. Conduza carros cheios de turbo, faça todo tipo de tacadas na sua bola gigante e derrota os amigos nessa corrida emocionante. Personalize o seu carro e use suas habilidades e estratégias para vencer esse jogo. E não se esqueça de chamar seus amigos, hein? Já que é possível jogar com até oito adversários nesse modo online. Disponível para Xbox Series XS, Xbox One e para computador na Steam. E estes são os lançamentos da semana que você confere na íntegra no nosso portal sagresonline.com.br. E claro, gente, não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, no Sagres Aperto Play, porque lá você confere todas as novidades, reportagens e matérias de e-esportes. Mas me conta aí quais desses jogos aí que chamou a sua atenção e que você vai garantir aquela gameplay neste final de semana. Deixe aí nos seus comentários e você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail esporte.com.br. E hoje eu fico por aqui e semana que vem tem mais lançamentos. Um beijo e até mais. Tchau!